Estamos de volta, agora são 12 horas e 38 minutos e quem já está aqui ao meu lado é o Fábio Moura, ele que é presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas da CDL aqui de Itabaiana e veio trazer para a gente, lançar a campanha natalina da CDL desse ano de 2022, que promete, né Fábio? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo espaço. A campanha é uma campanha diferente, né, nós estamos muito empolgados para a gente fortalecer cada vez mais esse comércio. É uma campanha diferente, né, inclusive até o Papai Noel é diferente. É, então, daqui a pouco a gente fala sobre esse Papai Noel, deixa ele concluir o raciocínio. E a campanha, o tema da campanha é de um play no Natal, em virtude de que é uma campanha totalmente eletrônica, né, não vai ter mais urnas nas lojas, o consumidor não vai precisar preencher mais o cupom, tem um QR Code, cada cupom tem um QR Code, cada raspadinha, né, aí ali ele vai se cadastrar só uma única vez e daí em diante, à medida que ele for recebendo cupons de outras lojas, ele vai aproximando e cadastrando o cupom. Só se cadastra uma vez, é um método inovador, né, a gente nunca praticou, era sempre no método anterior de preencher. Muitas pessoas achavam ruim isso, né, mas a coisa a gente tem que evoluir. E além disso, são sorteios semanais e além de mais de 5 mil prêmios instantâneos, como sempre. Daqui a pouco a gente fala sobre esse sorteio, sobre esses prêmios, essas novidades. Mas agora vamos conferir o vídeo oficial da campanha, dê um play no seu Natal e vocês vão conhecer quem é o Papai Noel da CDL desse ano. O Natal da CDL esse ano será diferente. Você me conhece? Eu sou o Galego da CDL e esse ano vamos dar um play no seu Natal. Confira os nossos prêmios. Serão mais de 5 mil prêmios instantâneos. 17 vale-compra no valor de mil reais. 8 hospedagens no Hotel Aconchego do Matuto, em Canidé do São Francisco, com direito ao acompanhante. E um caminhão de prêmio. Fique de olho, que os sorteios serão todas as segundas, com transmissão da ITV e TV Internet. Rapaz, o Galego da CDL e do Itabaiana mostrando seus talentos como matou, viu? Vai ficar famoso com esse vídeo. É, o Galego fazendo sucesso, né? Então, a campanha também com certeza será um sucesso. Então, peço a todos os associados, comerciantes, que vamos se cadastrar na campanha. Que esse ano a gente resolvemos diversificar a premiação, não premiar só uma única pessoa. Foi uma coisa bem estudada e achamos esse método, um método fantástico, que vai fazer com que o comércio da gente progrida, venda mais. Então, peço a todos os consumidores, né? Tanto de Itabaiana, como da região, de todo o estado, até além fronteiras, que venham visitar o nosso comércio, que nós estamos aqui prontos pra atendê-los, pra poder mostrar tudo que a gente tem, o nosso serviço, a nossa variedade, as lojas mais bonitas. Eu sou meio puxa-saco do meu comércio, né? Tá certo, pois é. Eu acho que o comércio também é o melhor atendimento, é a maior variedade, melhor preço. Então, venham pra cá, venham dar o play no Natal. Isso mesmo, um play no Natal. Vamos ver, só pra gente recapitular, né? Pro pessoal entender, até porque é uma novidade, nunca foi feito dessa maneira a campanha natalina. Então, é bom que as pessoas fiquem bem atentas a, de fato, como vai funcionar. A pessoa vai lá numa loja afiliada à CDL, ela faz a sua compra e, consequentemente, como no ano passado, por exemplo, ela recebia o cuponzinho pra preencher, ela recebe uma espécie de cupom. É o mesmo cupom, só que não é eletrônico. Isso, não preenche pra colocar na urna. Na verdade, esse cupom tem um QR Code. Tem um QR Code, se direciona o celular, ali você vai fazer o primeiro cadastramento. Entendi. A partir do momento que você se cadastrou, os outros cupons, você só vai direcionar o celular e já vai arquivar aquele cupom pro sorteio. Tô entendendo. Então, quanto mais compras forem feitas nas lojas filiadas à CDL, assim como nos anos anteriores, mais chances. Isso. A pessoa, né, o itabaianense, o morador da região também que vem fazer suas compras aqui, vai ter também de ganhar, como sempre foi. Isso. A diferença é que a gente não vai passar meia hora preenchendo. Isso. Prendendo os cupons, botando todos os dados, vai ser algo meio que instantâneo, né? É, isso. Vai ser rápido. E além dos sorteios semanais, né? Então. Por exemplo, a campanha começou hoje, segunda-feira já tem sorteio. Então, isso é um estímulo de venda, né? Que sempre o cliente vai estar visitando nossas lojas, nós vamos vender os produtos, mostrar a campanha e avisar que vai ter um sorteio segunda-feira. Segunda-feira tem um sorteio. Segunda-feira tem um sorteio. Então, os sete primeiros sorteios serão feitos um sorteio, cada sorteio de um vale-compra de mil e uma viagem com direito à acompanhante, as refeições. Top, viu? E no último sorteio, que é no encerramento da campanha, que é no dia 6 de janeiro, que é uma sexta-feira, aí será sorteado 10 vale-compra de mil. No caso, serão 10 pessoas. 10 pessoas. 10 vale-compra de mil, uma viagem e um caminhão de prêmios. Eita, rapaz. E outra novidade é que esses sorteios vão acontecer dentro da nossa programação, né? Ah, sim. No Itinete, notícias, segunda edição. Ah, sim. Agradeço ao nosso diretor Jameson, que contribuiu bastante, né? para a gente realizar esse sonho, né? De maneira bem tecnológica. Que era uma campanha virtual, assim, diferente. Então, ele botou isso em prática. Aí o sorteio será feito nessa plataforma, onde serão sorteados dois Felizardos a cada semana. São sete semanas com dois sorteios. A última semana, que são 10 vale-compras, uma hospedagem e um caminhão de prêmio. Pronto. Então, deixa só recapitular. Segunda-feira, o primeiro sorteio aqui no Itinete, notícias, segunda edição. Sim. Serão sorteados um vale-compras no valor de mil reais e uma viagem com hospedagem em tudo. Isso. Agora, um detalhe importante. Quem estiver participando da campanha é quem vai poder vender esse vale-compras para o cliente em Felizardo. Então, o cliente Felizardo, ele vai receber mil reais em vale-compras e ele vai poder comprar nas lojas participantes da campanha. Ah, não será, tipo, numa loja específica, não? Em todas? Qualquer uma. Qualquer loja que esteja participando. Inclusive, ele pode dividir. Pode. Ah, será que eu quero usar 500 reais em tal loja, 500 em outra loja? Pode ir lá na Serrana comprar a tinta. Comprar a tinta. Pode, pode. Entendi, massa, bacana demais. Mais alguma informação, Fábio, para a gente passar? Não, eu quero agradecer a vocês, né? Pelo espaço cedido, como sempre, né? A Itinete aqui sempre presente, sempre divulgando o nosso comércio. A gente fica grato por isso. Quero agradecer também aos patrocinadores, a toda a diretoria da CDL, que sem essa diretoria era difícil a gente gerir a CDL, então esses diretores estão de parabéns, sempre presentes. E quero agradecer a todos que estão participando da campanha, também aos consumidores, aos nossos clientes, que estamos aí à disposição e vamos fazer cada vez mais esse comércio evoluir. Com certeza, e a partir de segunda, todo mundo, depois de ter comprado nas lojas filiadas da CDL, todo mundo acompanhando os sorteios ao vivo, no Itinete Notícias, segunda edição. Inclusive eu, o Júnior Melo, o Federico, a gente também vai comprar, porque a gente, claro, a gente quer ganhar esse vale de mil reais e essa viagem, né não, Federico? Estou esperando vocês. Bom, independente, a gente quer ganhar alguma coisa, quem não quer, né? Está massa demais essa campanha. Pronto, então é isso, comprem nas lojas filiadas da CDL, impulsionem o nosso comércio Itabaiana, é destaque, comércio pujante, a gente sempre fala isso, é destaque a nível de Sergipe mesmo, pela variedade, pelo talento dos comerciantes e é bacana demais a gente e acompanhar toda essa movimentação, principalmente no período natalino, que a gente sabe que as vendas são aquecidas, né, no começo. Estamos prontos, estamos prontos.